E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Então já deixa o bom dia, boa tarde, boa noite Aí você recebe, beleza? Galera, o que aconteceu? Eu fiz o porteiro no vídeo anterior Matei ele, peguei a chave pra vir de novo na masmurra Eu ainda tinha itens Pra poder fazer a masmurra tranquilo de novo, né? E eu vim aqui Eu já fiz ela toda Eu já tô na última sala do primeiro nível da masmurra Eu não sei se eu posso ir no segundo Na verdade eu acho que não posso Porque tem que conversar com a eremita, né? Tem aquela questão toda Então A masmurra anterior a essa que eu fiz Eu não ganhei muitos itens bons, velho Não ganhei itens bons Bora Eu não ganhei itens bons, cara Bora, vamos ver aqui o que que tem aqui Se tem alguma coisa boa, né? Aí eu, por isso que eu fiz esse vídeo Pra mostrar pra vocês Ver se a gente vai conseguir alguma coisa boa nesse baú Bora torcer que seja o último item da carroça, velho Preciso daquela Do arreio de eu botar na boca do cavalo E eu não tenho Bora ver Bora ver Bora ver Isso aqui Item raro Aumenta o nível de habilidade Até o nível 3 Da reserva de bebida, né? Isso aqui também é um bom item É bom, é bom Vamos ler isso aqui Galera Não foi muito bom de novo Não achei Coisa boa, não Isso aqui eu vou deixar pra cá Não achei, não achei muito legal, não De novo, né? Mas é assim mesmo, cara Eu vou tentar fazer de novo essa masmorra Deixa eu ver como é que é aqui Usei a cadeira de tortura É, eu tenho que torturar o cara lá Pra descer mais a fundo na masmorra Galera, foi isso aí Eu queria mostrar pra vocês Eu vou mostrar cada masmorra que eu fizer Os últimos baús Os loot que eu pegar Eu vou mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu vou me equipar de novo Pra vir de novo na masmorra Até encontrar itens bons, né? Tem que preste Se a partir da terceira masmorra Eu não encontrar item bom Eu vou começar a farmar de outra forma Ver uma outra forma de Encontrar itens raros Mas até aqui Fora esses itens aqui Eu encontrei mais duas coleiras Dos lobos, né? E só isso mesmo, velho Galera, se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Continua acompanhando os vídeos Eu vou continuar até postando Aqui, enquanto eu tiver tempo Eu vou sempre estar jogando alguma coisa Fazendo alguma coisa E eu vou postar pra vocês, viu? Obrigado por terem assistido E é isso aí, galera Valeu, falou e fica com Deus Obrigado por terem assistido